Música Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II Dia 4 de agosto de 1996 O que é meu tem que ser conhecido Louvado seja o seu santo nome Que em nosso coração Possa entrar um raio de luz do vosso puro amor Pois sem a sua misericórdia Ninguém pode viver Obrigado meu Jesus Amém Já não leste meu filho Que a luz não foi feita para ficar escondida debaixo de uma mesa E sim estar em cima Para que todos possam ver Conferir São Mateus capítulo 5 Versículo 14 e 16 O que é meu Os seus atos Quero dizer O seu trabalho Identifica a pessoa credenciada por mim Que de uma forma ou de outra Tem que ser conhecido O que estou passando Se fosse para ser escondido Não precisaria de ninguém Assim estou fazendo contigo Se há pessoas que não acreditam Há muitos que têm sede De ler essas mensagens Porque são pessoas simples e humildes Cada um destes Representa uma luz Que deve estar em cima da mesa Veja meu filho Quando tu vais a uma missa Por acaso Vês só o padre Quem é que está acima dele Não sou eu Isto Se é que acreditas na santa hóstia Que ali é o meu corpo Bento filho amado Na tua participação Tocando e cantando para o povo Dentro da igreja Junto também não ficas perto do padre Os que ajudam a servir a mesa Não tem que ficar também na frente Vocês representam a palavra Que já está escrita Enviarei na minha frente Os meus escolhidos Para anunciar a vinda do seu Salvador São Mateus capítulo 24 versículo 31 Que sou eu Jesus Que neste momento estou falando contigo Quem é que tem maior amor? Não é aquele que dá vida pelo seu irmão? Quem está a meu serviço? Qual é o seu trabalho? É igual aos que os homens fazem Nas suas indústrias? Ou nas suas lavouras? Não Ele é bem diferente É levar a paz onde existe o ódio Levar a justiça onde falta misericórdia Levar o perdão onde não há piedade Levar o meu santo nome para quem pouco conhece a minha justiça No sentido do verdadeiro amor Por isso eu disse Vá em meu nome Onde tu fores bem recebido Deixes ali a minha paz naquela casa Mas se não fores bem recebido Sacuda até o pó da vossa roupa E de tuas sandálias Porque esses a luz não enxergaram Os seus olhos estão cobertos por uma nuvem negra Antes de mim Satanás entrou ali primeiro E jogou vocês E jogou vocês como um intruso Vê que as escrituras não falham A palavra de Deus que é a verdade Poucos estão aceitando Mas as suas novelas Histórias contadas por ele Filmes de violência E de prostituição Esses são os seus melhores divertimentos A maioria não sabe nem rezar o Pai Nosso Os mistérios satânicos Porém Muitos conhecem Como casa de umbanda Terreiro Cartomante E assim por diante Ah meus filhos O que os olhos de vocês não podem ver Os meus podem ver tudo Se acham que o inferno está muito longe Ele rodeia as vossas casas Todos os dias São espíritos impuros Que vivem vagando por toda a terra Os crimes que estão acontecendo São eles que entram no corpo da pessoa Marido que traz sua esposa São eles também O mesmo acontece com a mulher que traz seu marido Essas são as horas mais negras Que estão acontecendo em toda a terra Obrigado meu filho O que tu fazes é obra minha Mas os que fogem de ti Ainda não me reconheceram Jesus Quantas passagenzinhas Que a gente pode cifrar aqui E ficar meditando o mês inteiro O que está acontecendo hoje Na maioria do ser humano É isso mesmo Troca o que é o sagrado Pelas coisas impuras Essas novelas Esses filmes Que por um bom tempo A gente também viu isso Hoje Hoje não Mas é Acho que faz uns dois dias Tem um canal de TV Que faz Repete As coisas antigas lá O canal Acho que é O canal Viva E Estava trocando de canal Lá em casa E vi uma novela Que era antiga E eu me lembro Que eu acho que eu vi Essa novela toda Na época E é antiga E estava passando cenas ali Que a gente fica admirado Como é que a gente via Naquela época E não via Não via erro naquilo Hoje não dá para a gente ver Hoje eu já sou Com bem mais idade Bem mais experiente de vida E não consegui entender Como é que eu via Naquela época E não via erro naquilo Como o inimigo Tapa Os olhos da gente E acabava uma A gente já via outra Acabava outra Já via outra Quando não via duas No mesmo dia E hoje a gente vê Como Jesus fala É preferível ver essas coisas Que é do Satanás É tão sutil É tão devagarzinho Que a gente acha Que aquilo ali é certo E é só o que dá Traição e traição Ou é os filhos Não mais obedecendo os pais Os pais que maltratam os filhos Traição de mulher Com marido E marido com mulher É só o que dá E a gente naquela época Até acho que torcia Quando a mulher é maltratada Vai procurar outro mesmo Na novela passa isso E a gente meio que fazia até Gosto que acontecesse aquilo mesmo Então vê como o inimigo Ele é astuto Devagarzinho E no nosso dia a dia Na vida nossa Hoje do dia a dia Acontece isso também Às vezes a gente vê Percebe Um casal que não está bem A gente meio que deseja Larga isso Deixa isso Caminhar sozinha Não quer mais enfrentar Dificuldade nenhuma Quando Deus uniu Um casamento Ele diz ali no altar A pessoa que está casando Promete Na alegria e na tristeza Na doença e na saúde Mas basta passar um pouquinho De tristeza Não quer Só quer alegria Só quer prazer Depois aqui Jesus fala Nessa mensagem Obrigado meu filho O que tu fazes É obra minha Mas os que fogem de ti Ainda não me reconheceram Quantos estão fugindo Do profeta Quantos não querem aceitar Aquilo que o profeta plantou Aquilo que o profeta dedicou A vida dele toda Com tanto amor Com tanto carinho Muitos hoje acham que não Não era bem assim Era da cabeça dele O evangelho de hoje fala De São Pedro Tu me amas Jesus também fez isso com o profeta Quantas provações ele passou Não foram três vezes Foram centenas de vezes Que ele teve que provar Que amava a Deus Para no fim Ter esse mérito Um santuário Erguido por ele Uma obra Essa palavra viva de Deus Que é mundial Mundialmente conhecida Quantas pessoas Que estão lá fora Que ligam pra cá Necessitando de uma palavra De conforto Como diz nessa mensagem Outra passagezinha aqui As pessoas leem Tem sede dessa mensagem Tem sede de ouvir Uma palavra de conforto Alguns não querem nem saber Mas a maioria tem sede Tem pessoas que estão conhecendo agora A palavra viva de Deus Estão entrando em contato comigo Querem saber Mais e mais e mais E querem se aprofundar E se a gente não tivesse noção de nada Do que aconteceu Ia passar o que para as pessoas Ia explicar o que para essas pessoas Que hoje E vai vir mais Podem ter certeza Que vai vir mais Questionamentos Mais pessoas com sede Da verdade Quando perceberem que a igreja Está cambando para um lado diferente Para um lado errado E aí essas pessoas Que tiveram lá no passado Uma pequenina noção Do que é Deus Do que é o caminho correto Eles vão vir Quando descobrirem isso daqui E aí Jesus diz aqui também Não é para ficar escondido Embaixo da mesa Cada um de nós Cada um de vocês Que conheceram essa obra São uma tocha Que tem que estar acesa As pessoas também vão perguntar Para vocês Ah vocês participam de lá Como é que é E vocês vão ter que saber explicar Mas o correto Por amor É com amor Que a gente vai ter que explicar Para as pessoas Quando a gente é um pouco áspero Quando a gente é um pouco É Vamos até poder dizer Um pouquinho radical Nas decisões que são tomadas Que é aquilo E tem que ser É para o bem Não é para o mal A gente não pode afrouxar Deus pediu Para que a gente fosse Sincero e honesto com ele E as pessoas Muitas né Não todas Mas uma boa parte Não conseguem perceber Que estão sendo Iludidas pelo inimigo E fazem questionamentos E fazem provocações E fazem testes com a gente Para ver se a gente cai Na conversa Se a gente cai em contradição Então é por isso Que a gente tem que bater o pé É desse jeito E é desse jeito Para a gente mesmo não errar né Porque nós somos falhos Nós somos seres humanos Então Já falamos mil vezes isso E vamos falar sempre O nosso manual Está aqui Então quando tiver alguma dúvida Pegue as mensagens Leia Ontem em adoração ali Eu Não é teste né Mas eu gosto sempre de pedir para Jesus Mostrar para mim Através das mensagens E eu pedia Ontem eu fazia assim Agora eu queria que o pai falasse comigo E folheava o livro Não era ele Mas Caia certinho Aquilo que eu precisava ouvir Depois Uma hora eu cheguei E perguntei E pedi para que o padre Reus Falasse comigo né Abri a mensagem Era do padre Reus mesmo Era ele então né Então está ouvindo E ali ele diz Falava sobre o O assalto que houve Na casa do profeta Ele diz Sabe por que eu estava ali Meu filho Meu irmão Porque vocês amam a Deus Em primeiro lugar E essa casa é de oração Vocês vivem em oração Então na hora que é preciso Deus permite que quem está perto Se manifeste para defender E foi por esse motivo Que eu estava ali junto Porque vocês também me amam muito Falam muito em mim Rezam muito por mim No final ele agradece Obrigado por falar por tantas pessoas Sobre mim Então é isso que devemos fazer Jesus quando diz que Quer que a gente ame ele Incondicionalmente né Acima de tudo e de todos Se amar o teu pai Tua mãe Teu irmão Amar mais do que a mim Não és digno do meu amor Ele não está pedindo Para que fique de joelho 24 horas É o pensamento nosso Tem que estar Pensando em Deus E a todo momento Pode estar trabalhando Pode estar viajando Pode estar dirigindo Pode estar no trabalho Pesado, leve Pode estar em casa Fazendo trabalho de casa Mas o pensamento em Deus E aí se está pensando nele Quem que vai estar perto de você É ele Se não é ele É os anjos Mas ele diz Eu estou com você A todo instante Basta chamar por mim Mas a maioria do ser humano Não quer A gente explica Fala Eu digo a gente Quem quer fazer o bem Eu não sou só eu não Todos que fazem o bem Fala E as pessoas não dão ouvido Em casa a gente fala Para os filhos Os filhos não querem ouvir Fala para a esposa Ou a esposa para o marido E o marido não quer ouvir E assim vice-versa E assim é sempre Sempre foi assim O inimigo está do lado Diz aqui nessa mensagem Ah meus filhos O que os olhos de vocês Não podem ver Os meus podem ver tudo Se acham que o inferno Está muito longe Ele rodeia as vossas casas Todos os dias São espíritos impuros Que vivem vagando Por toda a terra Então não duvidem disso Ele está Aqui na terra Tentando Tentando né Enganar os filhos de Deus Mas nós temos que ter Esse discernimento Esse conhecimento Essa inteligência Quando perceber Que há algo Que está errado Não se afaste Não participe Quando vai falar com alguém E vê que a conversa Já está mudando O rumo Também para a conversa E se afaste Não continua Se vai levar a discussão Se vai levar a briga Afaste-se É ele o tempo todo Provocando um e outro Ele não quer perder Mas ele vai perder Pensem todos nisso Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora Com a benção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui O que estão lá fora Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia